Alô, Santos Estaiado, aqui é Walter Parente, aqui no seu canal Santos Eterno, passa lá, passa aqui, passa com lá, passa lá, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, receberá você as melhores e principais análises a respeito de tudo que rola sobre o nosso querido peixão. Hoje aqui, esse boletim curtinho e rápido é para quê? Para enaltecer o grande presidente Rueda. Meu Deus, nunca critiquei. Não, dar os parabéns, quando acerta, na minha ótica, claro, não sou o dono da verdade, acerta, elogio, errou, paulada, não quero nem saber, não faço média com ninguém e votei no Rueda, hein? E talvez, se não ser, pelo andar da carruagem, se não pintar Marcelo Teixeira, bom, não é que o Rueda aqui já vinha cavando, trabalhando de forma inteligente, tinha que ser feito mesmo, uma aproximação com o Neymar, grande ídolo do clube, desde o ano passado, isso culminou essa aproximação com o Neymar Pai, facilitando a vinda do Lucas Lima, que é jogador, que o Neymar Pai é o empresário, facilitando a vida do Lucas Lima para o Santos Futebol Clube, que caiu como uma luva, ajeitou aquele meio de campo de Santos, que era sofrível, era horroroso, era de Carlos, é não sei quem, Lucas Barbosa improvisado, jogava com três volantes, aquilo era uma porcaria, era um pandemônio, pois agora com o Lucas Lima, um ou dois, ou às vezes três volantes, quatro, três, um, dois, enfim, Lucas Lima consertou aquilo ali para cerejinha em cima do bolo, o Santos vai encerrar, a iniciativa dele, Santos, o contrato com a Pixbet, que paga para o Santos algo em torno de 20, 22, 23 milhões por dois anos, e vai assinar com a Blaze, que é a nova agência de apostas, casa de apostas, patrocinadora do menino Ney, o Neymar tem um contrato com essa empresa, garoto, propaganda dessa empresa, e o Neymar e o Neymar Pai costuraram, para que ela viesse patrocinar o Santos, pagando o dobro do que paga atualmente a Pixbet, e o Santos vai cacifar e vai pagar a multa, acho eu uma multa em torno de 5 milhões, então recebe 45, paga 5 de multa em bolsa 20, em dois anos, com a Pix em bolsa 21, 22, um grande negócio feito pelo Rueda, que sem dúvida, ainda não vi detalhes do parcelamento, como essa grana cairá no cofre do Santos, mas sem dúvida alguma, é um refresco, você saber que você tem a receber 45 milhões, é de que te sobra em 40, uma bela iniciativa do Rueda, vai ajudar muito o Santos, a partir da próxima janela de contratações, no meio do ano, o Santos ficará mais robusto para contratar mais jogadores, parabéns ao Rueda, ao Neymar Pai e Neymar Filho, é isso aí, muito obrigado a todos, fui!